Fala galera do canal do Raposo, estamos nas atividades, como sempre, já que já deixando um abraço aqui, um salve aqui para o amigo aqui, Ítalo, da SOS em Tucumã, Pará, valeu Ângelo, tamo junto, Ângelo passou o recado aí, e é nosso, um abraço aí para a galera aí. Ok, então pessoal, estou aqui com esse aparelho aqui agora, um vídeo simples, um vídeo parece bobo, mas não tem nada de bobo não, vai que ajude alguém aí que não está sabendo, enfim, como desligar qualquer LG, esses LG mais recentes agora que está pedindo senha, está pedindo pin ou senha de desenho, de número para poder desligar, aí vocês não conseguem formatar porque não conseguem desligar, então, eu vou estar passando aqui dois possíveis métodos para vocês fazerem hard reset em qualquer LG que está acontecendo isso, que vocês ao desligar, ele pede a senha para vocês resetar, vocês não conseguem resetar porque ele pede, vocês não sabem, ficam maracutáveis, então vale para qualquer LG, então, vou estar passando o primeiro método, o primeiro método é o seguinte aqui pessoal, olha a descrição que tem coisas bonitas e gostosas, o primeiro método é o seguinte, olha, vocês vão pressionar o botão power, deixa pressionado e vão na opção reiniciar, ao reiniciar vocês vão deixar pressionado o volume para baixo do botão power, olha, reiniciou, deixa volume para baixo do botão power, quando aparecer o logo da LG, vocês soltam o botão power e apertam novamente, olha, soltei o botão power e apertei novamente, mas continua com o volume menos pressionado, ele entrou na tela de recovery, pessoal, aqui vocês já podem fazer o hard reset, eu vou dizer que não, para fazer o outro método, a outra possibilidade, entendeu, vale para qualquer LG que está pedindo PIN ou senha para poder vocês fazer o hard reset, então, vou estar passando outro método aqui, vai com o método de reiniciar algum sistema de atualização, possa não servir mais por alguma atualização, então, vou estar passando outro método aqui pessoal, então, tamo junto, vai deixando o like, vai inscrevendo no canal, vai ativando o sininho, aqui pessoal, mesma coisa, agora aqui, olha, aqui a gente deixa pressionado, esse aqui é mais fácil, deixa pressionado o volume para baixo do botão power, quando a tela apagar, enfim, quando aparecer a logo da LG, vocês soltam o botão power e apertam novamente, muito simples, olha, power o volume para baixo, deixa pressionado, está batendo print, deixa bater print, deixa apagar, deixa ele apagando, deixa ela apagando, deixa ele aparecer o logo da LG, LG, enfim, solta e aperta o botão power novamente, só isso, pronto, acabou, e daqui vocês já podem fazer o hard reset, aqui, olha, vem com volume menos, até a opção yes, confirma com o botão power, novamente com o botão volume menos, pressiona o botão power para confirmar, pronto, a formatação do seu LG já foi concluída, então, o intuito do vídeo é, é como, é, é, você forçar o desligamento, enfim, desligamento, é, modo de falar, porque você quer desligar para fazer o hard reset, então, esse é o método, então, tá aí, obrigado aí, tamo junto, até o próximo vídeo, isso é rapidinho, um abraço para todo o pessoal aí.